Estou na Naoes já há cerca de 8 anos a caminho de fazer 9, sou responsável pela área de Data Analytics aqui na zona Porto e na zona Norte. Comecei aqui durante muito tempo sozinho, atualmente temos aqui uma equipa já de 4 ou 5 pessoas, eu sou um apaixonado por bateria, nunca tive aulas e até porque a minha mãe na altura não me deixava porque fazia muito barulho, a partir do momento que comecei a trabalhar posso quase dizer que os meus dois primeiros salários foram para comprar uma bateria e a partir daí aperfeiçoei, não é aperfeiçoei, a partir daí aprendi a tocar a bateria de forma autodidata. Esse meu gosto da bateria vem essencialmente do facto de eu ser muito festivaleiro. Eu cresci basicamente no meio dos festivais, eu sou natural do Parejo de Cora, eu assisto a todas as edições do Festival do Parejo de Cora desde a primeira edição, até hoje ainda não falhei nenhuma e por consequente o Festival de Vila de Mouros é relativamente perto também, então também é... Todas as minhas férias de verão eram sempre acompanhadas de no mínimo dois festivais, de vez em quando também ia às Amojeira ou à Ilha do Hermal. Portanto esse gosto da bateria vem um bocadinho também desse gosto pela música. Música um bocadinho mais rock. Este novo estilo de música não é a minha praia. Sou muito adepto de qualquer tipo de desporto, atualmente pratico com bastante regularidade paddle, cheguei a participar inclusive já aqui em dois campeonatos nacionais. Fui durante 20 anos federado em hockey patins, chegando a representar o clube até na 2ª divisão. Sou um apaixonado por motas também. É uma paixão recente, tenho uma Harley Davidson. E pá, gosto essencialmente de passear, de passeios de mota, inclusive das concentrações. оп superheroes. monte pierce Música Tchau, tchau.